Opa, opa, tudo belezura? Aqui fala com vocês e é o Enabo, estamos com mais um vídeo, e dessa vez com um jogo um pouco mais reflexivo, pra dar aquela variada e tal, mas não se preocupem que existem dois projetos muito bons vindo por aí. São esses dois jogos aí da tela. De qualquer forma, falaremos de Smoke, It's Ok To Feel, criado pelo dono de um dos meus canais favoritos de animações, Lamp Touch, que caso não conheça, ele fez o Garfield Game Boy Edge, ajudando a popularizar o famoso Garfield. Ou para os íntimos, GATO CAPIETO, eu recomendo muito o conteúdo dele, pretendo sim fazer um vídeo separado sobre o cara. Tá, vamos falar sobre o jogo, vai? O jogo já começa do nada e com uma caixa de texto, tá na hora de mais uma geladinha. Hum, será que ele tá falando de sorvete? Talvez, sacolé? Pra as crianças que estiverem assistindo o vídeo, eu preciso falar uma coisa, geladinha é cerveja. É, pois é. Smoke, ou traduzindo, fumaça, é o nome do nosso protagonista. Todo o seu conceito foi baseado em Smokey, um mascote criado pelos norte-americanos para alertar os perigos de incêndios florestais. Ok? Logo em seguida, vamos lá abrir a geladeira, que fica dançando aí. Bom, eu esqueci de falar um aspecto importante sobre Lumpy Touch. Ele adora mesclar temas sérios com uma boa e velha comédia meio tosca. Eita, isso é o que eu tento fazer também. O objetivo é ir no mercado, pra comprar mais brejinhas, então vamos seguindo o caminho até lá. Passando por casas, um hospital, e finalmente chegando na conveniência do Joey com sede, onde podemos adquirir a bebida. O vendedor, além de já nos conhecer, sabia o que pediríamos, indicando uma certa rotina do protagonista. Fazendo o caminho de volta, um homem meio estranho aparece, e abelhas estão ocupando o caminho. Isso é uma clara evidência de que temos que explorar essa área. Conversando com um homem, eu espero que você esteja planejando beber isso no conforto de sua casa. Assim, temos nossa primeira escolha. Aquelas do tipo gene... Mas o que é isso? Telltale, Quantic Dream... Aprendam. Quando eu vi isso pela primeira vez, até achei que fosse um bug, ou algo do tipo. Mas após ver o vídeo de gameplay do próprio criador... E o que você vê aqui é a mecânica principal de gameplay. Por mais que seja apenas uma piada, eu gosto de pensar que o nosso protagonista não consiga literalmente controlar seus pensamentos. Dependendo da escolha, a resposta pode ser diferente. Não é um negócio que vai mudar tanto quanto Until Dawn, ou sei lá, Genshin Impact. Não, isso não muda nada na real. Escolhendo a fala, vou beber quando eu quiser beber, o guarda florestal fica nervoso conosco. Mas deixa passar, pois fumaça aparentemente é um ex-patrulheiro. Se eu escolhesse as outras opções, esse passado do personagem não ficaria tão claro. E esse é um toque até que legal. Como vocês já devem ter percebido, o objetivo do jogo é voltar pra casa. Mas podemos explorar esses cenários com pixel art bem estiloso. Eu imagino que deve ter alguém aí achando que a arte é feia ou feita às pressas. Mas It's Okay to Feel foi produzido em 72 horas para uma game gen chamada Lud and Dare. É sim um projeto pequeno, mas foi feito com bastante carinho. O mapa possui vários personagens para interagir. Um peixe gigante que Smokey não comeu e agradece até hoje o camarada. E rejogando o game, eu apertei a opção Agora eu te pego e o urso literalmente comeu o peixe. Caramba, não! Mas é óbvio que eu não vou ficar falando de toda a conversa que tem. Até mesmo porque senão o vídeo ficaria muito maçante. Espera um pouco, isso daí é um pé grande? Quem é você? Pé grande. Você acredita em mim? Olha a cara da romba. Saindo dessa parada um pouco mais fofa, o médico da cidade fala que o exame do urso saiu e é melhor parar de beber. Comemos uma coméia inteira, pois, abre aspas, não conseguimos nos controlar. Sai! Vamos até uma árvore onde a sigla S mais W aparece. E as escolhas indicam um relacionamento quebrado com seu ex-amor. Como disse antes, quanto mais conversamos com os habitantes, mais descobrimos o passado do nosso protagonista. Por exemplo, ele tem um filho, que não costuma visitar muito seu pai e sempre dá a desculpa de estar muito ocupado pro senhor. Só pra terem noção, essa relação é tão inexistente que a opção Eu Nem Te Reconheci é possível. Eu sei que já faz um tempo. A gente vai... Bom, seguindo pra nossa casa, o telefone está tocando e é a ex-esposa. Fumaça, preciso que pare de me ligar ou mandar mensagens. Fumaça ainda não conseguiu superar algumas coisas. Independente da resposta, o telefone simplesmente é desligado. Ah, engano, eu vou tentar meu melhor, eu ainda te amo. Oh, fuck. Vou tentar meu melhor. E é isso. É, enrolamos muito. Vamos beber, vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Infelizmente, a única forma de fumaça voltar para os velhos e bons tempos é através da bebida. A época de guarda florestal, o peixe que salvou naquele dia, seu filho ainda presente, sua ex-esposa, tudo estava de volta, por um breve momento pelo menos. Por mais que o final aponta que esteja feliz, ele não conseguiu e dificilmente conseguirá superar o passado, essa será uma dor que ficará sempre presa a ele. E também, essa é a sua nostalgia química, e está totalmente viciado por ela. It's OK To Feel foi um jogo que me interessou muito, não apenas por ser do Lamp, mas como disse antes, criado em um final de semana. Ele não fez tudo sozinho, teve a ajuda do seu irmão, e imagino que deva ter sido algo bem divertido de ser feito. Em alguns comentários o criador diz que queria sim adicionar múltiplos finais, por exemplo, mas se orgulha do que fizeram mesmo assim. Smoke It's OK To Feel pode não ser um jogo tão profundo, com gráficos incríveis e talvez nem tão original assim, mas foi um projeto criado entre irmãos, e esse é um mérito que ninguém pode tirar. E bom, esse foi o vídeo, eu acho. Peço desculpas por ter feito algo mais simples do que o de costume, mas como disse no início, estou trabalhando muito em outros vídeos, e a frequência do site não está me ajudando muito nessa. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, e parece que a geladinha acabou. Eu vou lá no mercado comprar mais e já volto, rapidão.